Uai, mãe, só tinha um leite descongelado lá? Vou ter que abrir o estoque aqui, ó. Olha o estoque de leite, gente. Leite, leite, leite. Leite! Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, 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 cara! Só tinha mais um leite aqui descongelado, eu tenho que descongelar aqui. E esquentar e levar pros meninos. Agora, olha a quantidade de mamadeira, hein, ó. É, papai, é pancada. Pra quem tem um menino só e acha que tá difícil. Olha, tem que deixar esse tanto aí, ó. Olha, espia só. Isso aqui eu uso que era maior pra poder esquentar dos dois juntos aqui nesse esquentador. Pronto, aí agora vai esquentando. Quando esquentar, apita, divide na mamadeirinha e bora. Cara, começou... Hoje é quarta-feira. Segunda-feira à noite foi a primeira vez que eu comecei a escutar eles chorar de verdade. E ter uma vozinha quando... Olha lá, assim, ó. Essa foi a primeira vez que eu escuto eles tendo... Quando vai, tipo assim, espreguiçar. Ah! Fazer um ah! Primeira vez. Ah! Olha lá. Não fazia esses barulhinhos de ah, ah. Fazia só o ah, ah. Mas agora eles falam assim, ah, ah. O pai chora. É bom o desenvolvimento, mas já dá uma cidade, cara. Que daqui a pouco não vai ser, ah. Vai ser uma voz mesmo, mais grossa e tudo. Olha só. Olha o bico do outro, ah. Espreguiçando. Esse é o Tietê. Esse é o Zayn. Olha lá. Já tá começando a olhar muito mais. Ah, rapaz. Zayn. Você falou que ia fazer só um franguinho. E agora você tá fazendo um banquete pros seus meninos. Os seus homens. Meu marido. É? Agora eu tenho que ir lá, que eu já tô sentindo a necessidade de poder tirar pros meus meninos. Que é o leitinho. Você vai ser o seguinte, acabei de pensar. Barriga cheia e os peitos vazios. Barriga, não. Barriga vazia. Barriga vazia? Barriga, agir, os peitos vazios. Tô vazio. Só a minha vida que é inteira. Uh, não precisa sentir mais nada, não. Não precisa sentir mais nada. Tô complexa. Como diz os americanos, eu tô fufel. Você falou que ia fazer um frango. Aí você pega, faz frango, arroz, feijão. O que que é isso aqui? É um mandioca que minha mãe ia fazer um faldo, mas ela... Rapaz, você não pode mentir pra mim desse jeito, não, mãe. Seu coração não aguenta? Você mente pra mim numa cara de pau desse jeito. Você fala que vai fazer só um franguinho desfiado e faz esse banquete todo aqui pra mim. Ronaldo, não gosto de ficar me exaltando aqui, cara. Quem é a única pessoa que precisa de exaltação aqui é você, meu querido. Não, desse jeito não vai dar certo, não. Então, vai. O que que eu posso fazer pra você? Nada. Não, deixa eu fazer pelo menos um... esquentar uma água aqui e fazer um chá pra você. Ah, pode ser. Pelo menos pra isso eu tenho que servir aqui. Aí você vai levar lá na cama pra mim? Oxi, eu já esquentei a água pra falar mesmo. Será que quentou? Ah, quentou. Quentou, tu deve dar pra fumar, fazer um chá. Rapaz, você chega falando que vai fazer um frango desfiado e faz esse tudo aqui. Eu falei, vou fazer já direto, porque eu não sou uma pessoa que faz o negócio meio a boca. Quando você vai fazer um filho, você faz um, você faz dois. Rapaz, esse aí é um exemplo simples que você pode dar. Minha mulher é boa, muito boa. Olha, mas é mesmo. Ela não faz serviço meio a boca. Eu pedi um filho, ela foi e deu dois. Tchau. Não é peito pela metade, não. Igual. Rapaz, eu converso com Deus a todo momento. Ele foi e falou assim, tá bom, minha filha. Toma. Toma. E eu fui e tirei. E aí, obrigado. E aí, obrigado. Bora, mãe. Bora, mãe. Nossa, o carro tá sujo. Carro apertado pra mãe sair aqui, gente, ó. Ih, garro, italou a mãe. Acho que eu não posso fazer isso não também, né? Não pode não, é. Segunda consulta do pediatra dos meninos. A mãe vai lá olhar. Já veio. Você fala com eles pra abrir ali, pra gente já entrar na sala VIP, tá? Seus meninos merecem. Você fica impressionada quando a gente chega assim com dois meninos. Fala a verdade. Os outros ficam? Os outros ficam? Eu falei que eu tinha dois meninos. A mulher quase que pulou em cima de mim e perguntou, como você tá fazendo? Eu falei, olha, eu tô visitando. Eu tenho um marido sensacional. Eu falei desse jeito. Posso chegar, chegando, né? Segura aqui só pra eu pegar lá. Só pra eu tirar. Chegando. Isso aí é o Zaya, Ronaldo. Você quer que eu levo o tio? Alguém? Se acha. Você se acha. Fala sério. Ele se acha. Eu fiz... O homem já se... Eu já colocava ele no patamar alto. Agora, com dois meninos assim, ele se acha. Ele não chega. Ele arrasa. Ele não merecei ele. Não. Isso é ótimo. Vocês estão fazendo bem. Isso é oito? Sim. Pronto, doutora Mais uma consulta de sucesso Os meninos estão 100% Melhor, rapaz Eu fiz foi Só saiu um pouquinho antes da hora Mas o resto é de qualidade O produto, como que é? A semente De altíssima qualidade E a terra Fértil que é uma beleza, rapaz Não fértil que saiu dois Acabou, meu irmão Não precisa de muita coisa, não Pegou? E agora ele pega de primeira? Ele deu um pouco Não é fácil Mas ele pega fácil agora? Aprendeu, né? Ele aprendeu Você é o Zay Sempre falo o nome Pra depois saber Quem era quem Ah, mas o Zay já Foi o que pegou primeiro, né? Mas o tia pegou hoje também, né? Pegou hoje Primeira vez, amigo Tchau Tchau Tchau